É POMENO Caralho A Champions League do... E esse climinha de Champions League no ar? As maiores viradas do Real Madrid Já foi direto ao assunto Se tem Real Madrid na Champions League É certeza de que nada será fácil na vida parceiro Tudo que vem fácil vai rápido Faz dois gols no Real Madrid na Champions E acha que tá ganhando pra tu ver o que acontece O Liverpool mesmo já sabe Mas não vamos falar muito não Vamos deixar pro vídeo? Vamos deixar pra contar? Toma lento Porra é muito satisfatória pra... Champions League Miguel 2022 foi o ano das viradas do Real Madrid Pelo amor de Deus Teve Chelsea, PSG, Manchester City É virado até não querer mais PSG e Real Madrid Que esse jogo aí pelo amor de Deus hein E já começou 1x0 com o PSG Aí o Mbappé com sapequinha Meteu-lhe o primeiro gol Meteu 1x0 PSG, 2x0 no agregado Miguel Só que quando se joga contra o Real Madrid parceiro Coisas acontecem Feitiçarias acontecem E o Benzema Miguel O que ele fez Gabriel? Meteu o primeiro Meteu o segundo Que isso? E se eu te contar que ele meteu o terceiro também? Aos 60 minutos do segundo tempo Tava 1x0 PSG Igual a 0 PSG já com a certeza de que já tava classificado? Neymar, Mbappé, Messi e Messi Certeza absoluta E Marquinho, Donnarumma Exatamente Renovou o time Quando o time se chama Real Madrid Nunca duvide Aos 79 minutos Já tava 3x1 Essa virada, Miguel Com certeza não podia faltar nesse vídeo Pelo amor de Deus Champions League é muito bom Eu queria botar muita narração aqui Mas não vou colocar Porque nós tá tomando porrada atrás de porrada Então é só a imagem que aparece E essa foi a primeira das viradas de 2022 Exato Que vamo pra próxima agora E também prometeu Tá ó Coisa linda Prometeu e cumpriu O Chelsea Que já começou o jogo fazendo door goal E aí fez o terceiro só que não valeu Não valeu? Não valeu Só que não surgiu efeito Miguel Porque o Timo Werner Acho que eu falei certo Falou certo Driblou todo mundo dentro da área E guardou o terceiro que golaço Nossa Ali eu falei assim Porra acabou Já tava puto Eu lembro que eu tava jogando FIFA ali Eu, você e teu irmão Hã? Aos 79 minutos Marcelo pega a bola na esquerda Toca pro Modric que tava na esquerda também Aí ele dá de trevela pra quem? Pro moleque que tinha acabado de entrar A joia do peixe parceiro Acertou? Toma Que golaço Aí essa trevela Eu falo assim Pô é justiçaro Cristiano Ronaldo né Que deram a bola de ouro pro Modric Hum Mas pô ele joga muito parceiro Ele merecia mais ganhar bola de ouro nesse ano Do que no outro Ele jogou mais naquele ano Do que o que ele ganhou O agregado ficou 4x4 E foi pra prorrogação parceiro Que isso meu Aos 95 da prorrogação O Benzema guardou-lhe o gol Que no agregado Deu 5x4 Real Madrid E classificou o Real Madrid Miguel Pelo amor de Deus O Benzema que vem fazendo milagres Desde a época de Desde a época do Cristiano Ronaldo Que ele não fazia nem gol O cara O cara leva o Real Madrid nas costas Ah também não né Nenhum jogador da história Aguenta o peso do Real Madrid Da história que eu to falando Nem o Cristiano Ronaldo aguentou Nem Cristiano Ronaldo Nem Pelé Nem Messi Jogou parceiro jogou O Real acabou perdendo Só que se classificou Miguel 3x2 Chelsea Mais 5x4 Real Madrid no agregado Real Madrid Próxima fight Tu quer jogo emocionante? Real Madrid City Que já começou com o placar Vassalador De quanto? Não sei me fala O jogo já começou 4x3 pro City Um jogaço o primeiro jogo Que jogaço? Teve golaço do Vinicius Júnior Fernandinho ta procurando o Vinicius Júnior lá no Atlético Paranaense Até hoje pô E ai Miguel Hum Resultado que já tava ruim Pro Real Ficou pior ainda Porque o City abriu o placar E ficou 5x3 no agregado Ai eu falei já era igual eu falei contra o Toda hora tu falou já era Toda hora Porque também é virada O título aqui do vídeo é virada Histórico É Até eu desacreditei Tem que acreditar Miguel Um tricolor nato Não pode deixar de acreditar 5x3 City Só que aos 89 Tu sabe que 89 é praticamente Com 2x3 gol de diferença Ralo parceiro Mete o pé Mas ai Tem um treinador brabo Que se chama Celote 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 Que botou-lhe o Rodrigo no jogo O Raio Não caiu uma vez não O Raio caiu duas vezes Aos 89 o Benzema recebe um lançamento Que escora pro Raio O famoso Rodrigo Que já pega de primeira e faz o gol De primeira E ai parceiro Virou uma atmosfera Porque tava no final do jogo O caos Se transformou E ai aos acréscimo Acho que foi 2 minutos depois 2 minutos Carvajal Na ponta Levanta pro Rodrigo Conta ai parceiro O Rodrigo subiu assim Toma E guardou E guardou Foi pra prorrogação Ai prorrogação Quem tem mais É o melhor Que isso Aos 92 minutos Pênalti pro Real Em cima do Benzema Que classificou o Real E o Benzema Que olhou pro Rodrigo E falou Quer bater menino Quer fazer seu hat-trick O Rodrigo não quis não Mas ainda bem que não bateu Se não ia acontecer igual Ele fez com o Brasil lá Pô papo reto Mas no real ele não sente a pressão não Pênalti em cima do Benzema Né? Benzema tomou ele Deu meio que um cortinho ali Tomou ele uma Um pênalti Pô ridículo né? Fazer um pênalti assim na prorrogação Pô O cara Deve tava cansado A pena caiu Sem forças O Benzema guardou E classificou o Real Madrid De novo o Real Madrid virando Miguel De novo Que que tá acontecendo nesse vídeo? Cara eu não sei Não sei te explicar inclusive E daí foi pra final Da Champions Da Champions contra o Liverpool E só pegou o inglês Zé? Pegou o francês e o resto tudo inglês E o Salah tá até hoje querendo se vingar do Real Madrid Porra tem um pênalti no Salah Pênalti no da galinha Que é a comida Faz o filho Come o filho dele Oh calma aí Tem virada recente também Miguel? Não só tem virada recente Mas tem Liverpool apanhando pro seu pai De novo Tomou ele de 5 Tomou ele de 5 Mas pra tomar de 5 Abriu 2 O primeiro golaço De letra? De letra Isso Com o passe do Salah parceiro Darwin Nunes Tá maluco Aquele gol foi espetacular pô Aos 13 minutos Cortou a Recebe o lançamento E vacila na frente do Salah Que tá dordinho pra ser vingado do Real Madrid Aí não pode Com sangue nos olhos Porra Não pode Aí papoeta Duas pessoas gigantescas Uma de frente pra outra Eu tô criando uma História Vai lá Mas o Salah Botou-lhe o medo no corto ar de uma forma Que se eu te contar que o Alisson ficou com ciúme? Ficou com ciúme Que isso cara? Ficou! E eu acho que foi por isso que o Alisson não foi convocado pra seleção Só que antes Miguel O Vinícius Júnior recebeu a bola do Alaba Uhum E deu de fora da área Que golaço Tá maluco Aquela chapadinha 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 Fica à vontade aí Porque pode falar aí o que que o Alisson fez O Alisson Ficou com inveja que você já falou Aí Recuaram a bola pra ele Recuaram a bola pra ele Ele foi chutar Vinícius Júnior com a sua velocidade igual 2 em bolt Pulou na bola Ó A bola fez isso aqui ó Bateu na coxa posterior dele E voltou pro gol Na hora Eu achei que tinha ele pra fora Só que a bola fez um balão E desceu direto na caixa Ali eu já falei Real Madrid Não tem como O Real Madrid tinha que lançar um Um Igual o Vasco Que o Vasco Tudo fala Vasco Uhum Real Madrid também tinha que falar Real Madrid Que nesses momentos É hora de falar assim Real Madrid A decadência Ela existe Dois a dois o placar Ao quarenta e seis do segundo tempo O Madrid bateu a falta E o Militão Deu-lhe o Máter Que golaço Tá maluco Dormiu Que golaço Miguel Pelo amor de Deus Que golaço nem foi tão golaço assim Ele não testou Só testou irmão Pô a tabelinha ali na direita Rodrigo Bezema Rodrigo Tocou pro Bezema Aí chuta Pegou no zagueiro do Do Liverpool Acho que foi no Van Dijk Não sei se foi no Van Dijk Ou no do homem lá Desviou Quebrou o Alisson Aí quatro a dois Meu sorriso já estava instalado Coringa Porra Só que aí meu sorriso já estava instalado Só que aí eu não esperava Que o Vinicius Junior Carregar a bola Tocar pro Benzema Contra-ataque Contra-ataque Aos sessenta e seis minutos Benzema foi Deu o cortinho no goleiro Fez assim ó Beijou a peça do goleiro E empurrou pra rede Esse cortinho do Benzema foi muito frio mano Mas também já estava contra dois Tem que fazer isso em plena Champions League É um É um Cachorrão Pô Benzema Caramba Que virada histórica Miguel Aí E tem mais essa semana E esse Foi o grande vídeo de hoje O vídeo espetacular E já deixa o like Se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso parceiro Comenta aí qual foi a virada do Real Madrid Mais histórica que você já viu E comenta também Outras viradas históricas Exatamente Que a gente pode fazer vídeo aqui também Que tem muito tema pra fazer Miguel Futebol é Mas antes disso Toma lindro Ah não era isso não? Não Ah foi mal Segue o futebol Pro canal não acabar Tamo junto hein tropa Valeu